Nossa! Viva bem! Pesquisa da intranet! O que é bom comer na menopausa? Nossa! Leite e derivados por conta do cálcio. Ah, você pode comer soja. Deus me livre, que negócio ruim danado. Pode comer framborriça, amora, couve, vegetais verde escuro. Ah, o sal tem que usar com moderação. Ah, também que eu já faço isso. Ah, não pode comer muita farinha branca, açúcar refinado. Ah, ele aumenta o peso. Meu Deus! Você pode comer também cereais integrais. Ah, menino, o negócio ruim vem com os negócios tendo mudado no pão. Deus me livre. Ai, eu lembrei que eu tinha que ir lá no mercado comprar meu pão. Eu não posso ficar sem meu pão sojado. Ai, eu vou ter que escudir que é minha filha, que é minha filha chata que dói. Meu Deus, meu. Daniela, me pega no meu peixe. Ai, eu vou pegar essa bolsa. Meu Deus. Cadê meu arco daqui? Essa Daniela é fogo aqui. Vem que pegou pra ela. Olha, menina, viu? Eu vou levar isso aqui mesmo, ó. Porque é de sal. Vai que tá sal lá, né? Minha filha. Minha filha não pode esquecer, né? Porque senão, como é que vou falar mulher? Eu, hein? O principal não pode esquecer. Ai. E o que é que eu vou chegar no mercado só amanhã? Porque olha o galho hoje, viu? Esse trispinho. Que é o do livro. Ai, minhas costas. Ai, a minha filha. Não pode nem escolher quando eu tô saindo. Ainda bem que vai estar na cozinha lá onde eu vou nas doixas. Eu, hein? Pois sim. Eu vou ficar presa. Eu vou ficar de viras. Ah, tá bom. Ai. 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 Ai, meu Deus. Minha mãe já saiu. Ô mulher teimosa, viu? Ô mãe. Antes ela pensa que vai. Vem aqui. Não pode sair. Vem. Tá vendo que tem o vírus aí? Entra. A farinha onde? No mercado? Deixa que eu vou lá pra senhora. Vem. Entra. Vem. Oxe, menina. Mas tu não tava lavando a loja. Eu vou lá comprar meu pão. Ah, você vai comprar pra mim? Ah, então tá bom, então. Essa daí é fogo. Deixa eu sair pra lugar nenhum, menina, viu? Deixa. Ah, deixa. Ai, eu vou ficar trancado nessa casa o dia inteiro. Não posso nem ir no mercado comprar meu pão. Sou válido, aquele gostoso. Ai, meu Deus. Que coisa, viu? Mas já que eu lavar, então tá bom. Sua chata. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu puxar boiça aqui. Ai. Também, quando ela for, não vou dar meu dinheiro pra ela pra olhar. Tá, por Deus. É uma biscoita obeste. O meu óculos também não vou dar pra ela. Ai, o jeito é eu sentar aqui e continuar minha receita. Ai. 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 Calma que eu laçona. Fica aí também. Ai. Ai. E isso serve de lição pra você, viu? Quem tem mais de 60 anos, não sai pra rua. Tá? Que esse vídeo vai ganhar você. Ai, ai, ai. Eu ia sair escondida e essa menina ia sair, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.